Hora do recado do telespectador, 33 é o DDD, pediram pra falar, 99,111, 14,43, mudou agora o jeito de falar, viu Lamanê? É, que negócio de 9, 9 não, todo mundo já sabe que tem um 9, 33, 99,111, 14,43, alô Valderes Ramalho, time grande, sei que você tá na audiência aí, manda mensagem aqui Valderes, que hoje é aniversário do Darcy Menezes, vou cumprimentar ele lá na hora do esporte, vamos ver o recado do telespectador, aí sim, boa tarde Nico, sou Aguinaldo do Cachoeira do Vale, Timóteo, olha como amanheceu a segunda-feira aqui Nico, manda um abraço pra todos de Timóteo, alô Aguinaldo, alô Timóteo, manda um balanço pra Timóteo, lá, lá, Mania, balança, aí sim hein, Timóteo, terra dele, Marcos Guimarães, ô sumido, é, já tem umas duas semanas que ele fala comigo, que foto linda, ô Aguinaldo, mas não tá concorrendo, negócio de outono, mas não, agora vai vir outro negócio de foto aí, mas essa ficou bonita hein, menino, próxima, Oi Nico, boa tarde, sou Leônidas e moro em Teófilo, outono, manda um abraço pra minha mãe, ela ama assistir o seu programa todos os dias, ela tem 87 anos, se chama Maria Nunes, ela mora em Teófilo, outono, bairro Taguara, é Taguara ou Taguara, hein, lá em Teófilo, outono, o Vitor vai tirar essa dúvida pra mim aí, mas vamos lá, Taguara, ele escreveu Taguara, vou falar do Taguara, Leônidas Sabino, ô Leônidas, um beijo pra Dona Maria Nunes, Dona Maria Nunes, a senhora não me abandona não hein, eu vou em breve, é, vou visitar a senhora, pode fazer, é, cafezinho? Ah não, lá em Teófilo, a Tony, faz café não, eu vou passar aí, a senhora faz a carne de sol com macaxeira? Também é bom, café é só pro lado de cá, lá é carne de sol com macaxeira. Alô, Vitor Cunha, cadê minha agenda de visita, Vitão? Próxima! Oi, Nico, tudo bem com você e sua família? Graças a Deus, tudo bem, tudo bem. Nico, gostaria que você mandasse feliz aniversário para o meu neto, Joab, que mora nos Estados Unidos. Joab, mora nos Estados Unidos, em breve estará na NBA, a liga de basquete bruta. Aí, ele está completando mais um ano de vida hoje, congratulations, happy birthday to you, é assim que fala, sou Maria de Fátima do Mãe de Deus, ela está dizendo, vovó te ama muito, não vovó, é assim ó, vovó te love very, não é Jairão? Traduzido? Hã? Cadê o Jairão? Sim, ele disse que é, vovó te love very. Aí fica certinho. Muito obrigada, Nico, que Deus abençoe você e sua equipe, você e sua nota mil. Estou ligada no BG. Um beijo para ele também, é. Próxima! Oi, boa tarde, Nico. Oi, boa tarde. Manda um abraço para minha sobrinha Camille. Camille, com Y no final, como é que pronuncia? Camille. Camille, que completou 18 anos, quinta, ela é da cidade de Periquito. É a tia dela, Eni, que está mandando. A tia Eni manda um beijo, um parabéns para Camille, que completou 18, hein Camille. Agora é entrar na faculdade e ralar. É, agora, agora você vai ver como é que funciona. Boa tarde, Nico. Boa tarde. Você do BG, seu nota mil. Vocês, né? Vocês do BG, seu nota mil. Manda um abraço para o meu netinho, Matheus. Amo mais do que chocolate. Cida de Patinga. Ó, Matheus. Quem é que não gosta de neto? Sabia que a sua avó gosta muito de você, Lamonier. Você foi lá ontem, né? Vai na casa dele dia domingo, Jairão, na casa da avó dele, porque ela manda uma marmita para ele jantar e uma marmita para ele trazer segunda. Esse tipo de neto. Alô, Henrique, quando crescer, não vai lá em casa com interesse, não, hein? Esse Lamonier. É a avó do Lamonier. É que é o nome dela, Lamonier? Hein? Talmira? Ó, dona Talmira. Vovó Talmira. Depois eu converso com a senhora sobre o neto. É, Deus tinha coisa melhor para a senhora. Fazer o quê? Olha lá. Aí, Jairão, parece o cachorro do Jairão, olha lá. Olá, Nico. Esse é o famoso Panda Pandinha. Panda Pandinha. Nico, manda um alô para Rio Corrente. Estamos juntos. É o Lucas Soares, irmão do Adailton. Nosso amigo, né, Jairão? Adailton. Olha o panda aí, ó. É um panda. E se é um cachorro ou é um panda, Jairão? Ele falou que é um panda, olha lá. Ele falou, é panda, é panda. O Jairão falou que é um... O panda parece cachorro, Lamonier. Mas achava que era o osso. Gente do céu, eu jurava que era um cachorro. Nosso Deus. Eu nunca tinha visto um panda, não. Nós vamos lá conhecer esse panda, hein? É, uai. Próxima. Boa tarde, Nico. Me chamo Joaquim Ferreira. Sou de Água Boa, mas moro em Ipatinga. Água Boa, Terra Boa. Nico, seu programa é nota mil. Parabéns para você. Um abraço e que Deus ilumine todos vocês. Amém. Abraço a todos. Joaquim de Água Boa, que está em Ipatinga, no Vale do Aço. Tamo junto, garoto. Próxima. Boa tarde, Nico. Cid Miranda. Sou do bairro Veneza, Ipatinga. Aplausos, Gabigol, para o Vale do Aço. Por favor, por favor. Alô, Rodney Ferreira. Alô, Gisele. Aí, ó. Olha o Vale do Aço arrebentando de audiência aí, ó. É, tem assinatura de vocês, né? Belo trabalho que vocês fazem aí, ó. Estamos aqui curtindo o BG. É sempre bom termos jornalismo com credibilidade. Parabéns a toda a equipe. É, é, é. Viu? Assinatura da Gisele Ferreira e do Rodney Ferreira. Viva o Vale do Aço. Viva a Ipatinga. Daqui a pouquinho tem mais mensagem no telespectador. Vai dizer que você nunca mandou a sua. Para de bubiça a sua. Nove. Agora não, mudou. Noventa e nove, cento e onze. Põe aí, Panterinha, para eu lembrar. Noventa e nove, cento e onze, quatorze, quarenta e três. Eu tenho que mudar o jeito de falar. Noventa e nove, cento e onze, quatorze, quarenta e três. DDD33. Sete Caratinga, pode mandar. Ipatinga, pode mandar. Fabriciano. Tô do Vale do Aço, pode mandar. Ah, mas eu sou do Vale do Jequitinhonha. Pode mandar. Ah, mas eu moro nos Estados Unidos. Mande. Mande em inglês. Você vai rir eu falando em inglês aqui. Ah, mas eu moro na Espanha. Mande em espanhol. Até mandarim eu leio aqui, não é não, Jarão? Pode mandar. Nove, nove, um, onze, quatorze, quarenta e três. Nove, nove, cento e onze, quatorze, quarenta e três. Tô esperando, tá?